E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá top porque nós vamos cumprir aquelas missões lá, tarefa dada, missão dada, missão cumprida Então vamos partir com tudo tá galera Vamos botar uma entrada aqui, repara ali que tem 2 horas e 36 que o bunker vai zerar Então nós vamos limpar o setor 3 ali e pegar aquelas torretas que tem do terceiro andar e do segundo andar Então galera, arrebenta no like aí, vamos com tudo tá E vê se aquele sininho tá marcado galera, olha como é que eu tô boladão galera Eu tô espetacularmente blindão, que eu quero pegar os dois Vamos comer aqui uma paradinha aqui ó Vamos beber uma água logo aqui pra parada ficar insana Beleza galera, então vamos comer mais uma carnezinha aqui ó Ah, quer mijar, quer mijar, quer mijar, criatura quer mijar Essa altura do campeonato galera, essa altura do campeonato ele quer soltar um mijão Vamos lá galera, vamos lá que a gente tem que cumprir nossa missão aí Que é... Pegar as torretas e limpar o terceiro andar, não acredito nisso né galera Ainda bem que ali embaixo agora tem a parada de tomar banho, só que eu vou ter que matar aquele gigante lá Que eu não queria fazer isso, mas vamos ter que fazer galera, vamos ter que fazer Beleza, vamos lá, vamos com tudo aí, vamos descer, voadão Galera, faz o seguinte, vê se o sininho de vocês tá marcado, beleza E se não tiver marcado galera Vamos lá, baixadinho lá ó Ó, já arranca o aço dele ali ó Já era, vê se o sininho de vocês tá marcado galera E desmarca e marca de novo se você não tiver recebendo notificação Faz essa parada pelo tubarão aí porque tá complicado tá galera Às vezes o YouTube segura a notificação do tuba aqui E dá ruim galera, e dá ruim, beleza Show de bola, já tomamos um banho aqui, boladão aqui Vamos lá galera, vamos lá, vamos sapecar todo mundo que tem direito ali ó galera ó Tem nada aqui nos caixotes tá galera, limpei tudo ó Limpei tudo, vamos direto pro setor 3 aqui Pera aí, deixa eu fazer uma parada aqui galera Pra eu poder ficar esperto aqui no bagulho aqui Ficar ciente de como tá funcionando as paradas aqui Eu quero direto no setor 3 e eu venho pro segundo andar depois Mas eu vou fazer vídeos separados porque fica muito grande galera Muito grande mesmo Na verdade eu tenho que limpar todo o setor 3 É... Acredito que eu não preciso limpar todo o setor 3 Mas... Como a gente é carne de pescoço né cara Já tá aqui a gente tem que pegar os cupons também né galera E a gente vai sapecando tudo Ó... Sapeca Sapeca aqui ó Já era, arrancamos o cucurucu dele aí Beleza Ih, moleque Toma, parte as pernas dele aí ó Hihi, vamos rápido galera Vamos rápido que eu não quero perder tempo aqui tá galera Então a gente vai sair sapecando todo mundo aqui, beleza Vou uma abaixadinha aqui ó galera Vou uma abaixadinha aqui Belezinha E passando por dentro das bagulhas ali ó Passando por dentro das bagulhas ali, beleza Show Vamos lá ó Já era Já vamos pegar logo aquele candango ali por trás ali ó galera ó Já vamos pegar ele por trás ali Beleza Vamos ver se aqui dá pra fazer o bug ainda Não dá Hihi, hi, hi Vem neném, vem Ai, eles tiraram o... Tiraram o bug bonito aí Arrancamos o cucurucu dele Porque aqui a gente é violência né galera Aqui a gente é violência Aqui galera, o que eu vou fazer aqui Aqui eu tô com... Vamos botar um rachacuga aqui Não, vamos botar essa massa de serra aqui Que eu já vou... Já vou pegar ele de jeito ali hein galera ó Já vou pegar ele de jeito ali Ó Vamos lá Ih, moleque Já arrancamos uma perna ali Ih, moleque Estão tirando... Um tira oito O outro tira... Galera, quase que eu morro aí Tô esquecendo do bagulho aqui ó Tá vendo? Quase que eu vou de rala ali hein Tô esquecendo de... De comer malandro Que isso? Complicado galera Vamos trocar logo aqui pela nossa... M16 aqui ó Vamos destruir logo aquela parada ali galera Vamos destruir logo ela ali ó Show de bola Isso Já vai uma torreta pro ralo galera Já vai uma torreta pro ralo Beleza Show Vamos botar nossa glockzinha aqui ó galera Ó Vamos botar nossa glockzinha aqui Beleira Vamos pegar logo esse candango aqui por trás aqui ó galera O problema é que ele já vem logo na nossa frente né Pega logo ele ali ó Show Isso aí ó Aqui não tem misericórdia não galera Capotou Capotou bonito Cadê? 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 Racha a cuca aqui ó galera Racha a cuca aqui Pra pegar aquele espinhelinho ali ó Boladão ó Boladão Vamos ver se a gente aqui consegue Já era Já pegamos ali Aquele ali vai ver a gente Não tem jeito Tá muito de frente pra gente galera Tá muito de frente Não tinha jeito Mas beleza Beleza Vamos lá Sapeca ele aí Vamos lá botar nossa Cadê? Nossa glockzinha aqui usada Aqui beleza Show E vamos sapecar logo esse gordão aqui ó galera Beleza Capotou galera Capotou Capotou aqui Bonito aqui Vamos pegar esse racha a cuca aqui Pra gente poder pegar aquele escandango ali ó galera Vem vem neném Vem Pega Tinha que ser uma parada pra dano em área né Uma arma dessa daí que desse dano em área né galera Ia ser topzera demais cara Ai não morre não galera Que isso Se fosse uma parada dano em área ali a gente ia quê? Ia ser como? Carne de pescoço mesmo A nossa armadura já tá zoada né galera Nossa armadura já tá zoada Beleza Show Vamos ver se a gente pega aquele Só esperar o gás aí Beleza Show Passa aí ó Vamos lá Abaixadinha aqui ó galera Abaixadinha aqui ó Que a gente vai Sapecando eles Vamos lá Vamos lá Vamos pegar eles agora Abaixadinha aqui galera Que a gente Sapeca ele é bonito hein galera Sapeca ele é bonito aí Ih aquele gordão lá Não viu a gente não hein Não viu Então Falta pouco hein galera Falta pouco aqui Porra Tirar oito de vida Nessa fase Toma Toma Daqui dá pra matar o Freneticão ali Boladão né galera Dá pra matar o Freneticão Vamos matar na Na M10C mesmo Beleza Show Já acaba logo com ele aqui Com a brincadeira logo aqui Show Já capotou aqui Aqui a gente pega aqui ó Pega o Cadê o Racha Cuca aqui ó O Racha Cuca aqui ó galera Vamos jogar pra cá Essa M16 aqui Toma bem equipada aqui né galera Toma bem equipada aqui Ih aqui é dois gordão Mané Que esses dois gordão aqui É Vamos ver Vamos ver Vamos utilizar Essa armadura mesmo Galera Vamos utilizar essa armadura mesmo Beleza Vamos aqui no miudinho Aqui ó galera Tomara que ele não vê a gente Se os dois vê a gente ali Já era Já era Hi 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 Show Sapeca eles Sapeca aí ó Vamos lá Vamos cair na agressão aqui galera Show Atadura é muito bom Por causa disso hein galera Ó Não espera morrer tá galera Não Não precisa você esperar No finalzinho Entendeu Pra você completar ela ó 92 aqui ó galera Ó 92 Vamos ver se a gente consegue pegar Esse escandango aqui por trás Aqui ó galera Eu tinha que ter vindo com o facão Cara Deixa eu ver se tem um Se tem um facão aqui na Na nossa loja aqui galera Deixa eu ver aqui ó Deixa eu clicar aqui Vamos ver se tiver um facão aqui A gente pega o facão ali Pra matar aqueles escandangos ali Beleza Se precisar a gente usa Vamos 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 boladão mesmo Do jeito que a gente tá galera Se precisar a gente usa Valeu Ah Pensei que ia dar pra fugir deles aí Mas não dá não Infelizmente Vamos lá Safunda eles galera Hahaha Moleque Bagulho doido Caraca Você viu onde foi a cabeça dele Beleza Vamos pegar aqui ó Vamos botar uma atadura aqui Show Vamos botar essa glockzinha aqui E vamos pegar logo esse freneticão aqui ó Show Chapeca ele Hahaha Hahaha Moleque Hihihi Show Show Capotou parceiro Capotou E aquele gordão lá galera Vamos comer uma paradinha aqui Beleza Vamos beber uma água né Show Show de bola Será que isso aqui dá galera Acho que esse aqui dá pra matar aquele Gordão lá Aí dá de boa Ah ele viu a gente Não tem jeito Beleza 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 Vamos lá Vamos assim mesmo Na porradeira Na violência mesmo Que a gente Arrancamos o braço dele Voa longe galera Voa longe Vamos lá Vamos comer uma paradinha aqui Vamos meter a glockzinha aqui Tá galera Beleza 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 Ah o frenético é muito passe Cara de matar o frenético É o zumbi Do bunker Forte Porém Lento Porém lento Porém lento Tá galera Porém lento Então vamos lá Vamos arrancar o cucurucu dele aqui Deixa ele vir Deixa ele vir Nem deu tempo Galera Nem deu tempo Beleza Vamos pegar esse racha cuca Aqui ó Tomo bem na fita aqui ó Vamos lá Tem que abrir aqui ó Pô já tomo destruindo geral Cara Aquela parte ali É complicada Tá galera Tem que até trocar de De armadura Não Tô com armadura boa Tô com armadura boa Vamos ver se a gente consegue Pegar eles por aqui Galera É difícil né É difícil Mas Ah Não consegui galera Pensei que ia dar pra pegar ali Já parti ele Não Boa 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 Vamos ver aqui ó Galera Esse aqui já era Vamos pegar esse Esse aqui galera Ó Esse aqui Show Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá E sair Galera Isso aí ó Tomo com Bastante Uma baixadinha aqui Será que a gente consegue galera Deve conseguir por aqui Pô O jogo Deu uma travada aqui Violenta Em Já tô Quase matando ele aí Ó Arranquei o cucurucu dele aí Beleza Vamos comer aqui ó Vamos usar nossa Glockzinha aqui Beleza Show Vamos matar logo Matar logo aquele frenético ali né galera Matar todos os frenéticos logo aí Hahaha Moleque Olha isso galera Eu podia galera Tipo assim Agora Economizar bala Mas vou economizar bala não Tá galera Que eu usava uma arma daquela ali Boladona né Beleza Beleza Tapeca ele Toca a pistolinha galera Show Capotou Vamos desativar esse barulho ali Que fica fazendo ali ó Barulho chato né galera Mas vamos lá Vamos lá Show de bola Beleza Vamos trocar aqui nossa Vamos botar nosso racha cuca aqui Boladão aqui né galera Botar racha cuca aqui Boladão Beleza Vamos pegar aqui Aquele setor ali que é brabo galera Aquele setor ali é brabo Entendeu Ó Será que aqui Aqui vale galera Será que aqui vai valer Vamos lá Vamos lá Vamos botar Deixa o verdinho correr na frente Esse aqui vai valer Matando Aqueles gordão ali Galera Deve valer né galera Deve valer né Vamos lá Sapeca ele ali ó Fundei ele já Pô Tempo ta com Trezentos e pouco de vida ali ó Caraca É um massacre O setor Esse setor aqui é muito grande Cara É muito grande Tá galera Vamos lá Vamos comer aqui ó Vamos comer aqui ó Vamos trocar aqui ó Depois a gente gasta lá Tá galera De boa Vamos botar essa K aqui Que fuzila melhor Beleza Vamos lá Vamos lá Agora a gente Agora ela que são elas galera Agora A cobra fuma Agora a cobra fuma Beleza Esse é o melhor jeito de matar eles Tá galera Que aí os gordão Porque quando os gordão batem Não tem jeito O gordão veio Cadê Ah já matei todos Aí só ficou os gordões ali Beleza Tem mais ali hein galera Ih Esse aqui tá correndo pra caraca Moleque Esse aqui tá fumadão hein Olha isso Como ele tá correndo Já era Capotou Parceiro Capotou Que aqui é o tuba Vambora A carnificina aí galera A carnice Matamos uma torreta né galera Uma torreta só Beleza Vamos entrar aqui Vamos comer aqui galera Vamos comer aqui uma paradinha aqui ó Beleza A atadura tá completa aqui Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá né galera Vamos jogar pra cá Que aqui Aqui ó Opa Fui pro lugar errado galera Fui pro lugar errado Beleza Show Ó Pelo menos esse aqui A gente já detona né galera Pelo menos esse aqui A gente já detona Ih lá Não viu a gente não galera Não viu a gente não Beleza Show Já arranquei 35 de vida dele ali ó Esse aqui 10 Já era Capotou Agora vai ser eu e você Parceiro Agora só eu e você Beleza Show Toma Cabeça dele aqui Explodiu Igual abóbora galera Igual abóbora Vamos comer aqui ó A atadura a gente tem de montão Tá galera E vamos comer uma paradinha aqui Dessa aqui Vamos ficar full aqui Cadê a glockzinha Pega a glockzinha aqui ó Vamos destruir logo esse frenético aqui galera Vamos destruir logo ele aí Galera Galera vai acabar aqui O que que eu vou fazer aqui Eu não quero acabar com a minha Com a minha arma né galera Vou matar ele com racha cuca Que boladão Ó Vem ele Toma Ele ainda me deu uma porrada hein galera Me deu uma porrada com o racha cuca O O racha cuca é muito lento cara Quase que eu vou de ralo aí De bobeira Tá vendo aí Tem que tomar cuidado Nesses detalhes aí Tá galera Ah Que isso Sacanagem Ele viu a gente Cara Ah Estão batendo doído com essa armadura aqui hein galera Mas vamos lá Vamos lá Tá quase Tão quase zerando o bunker aí galera Tão quase zerando aí Beleza Show Ali a gente tem que matar todos ali hein Vamos lá Vamos pegar logo esse aqui por trás Aqui que a gente vai arrancar ele A mente dele aí 40 Beleza Show Sapeca ele aí ó Hi 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 Ah moleque Show Caraca mano Pensei que ia cair do outro lado Da cabeça dele galera Pensei que a cabeça dele ia cair do outro lado ali Beleza Show de bola Toma Vamos ver aqui ó Pera aí Deixa eu comer uma paradinha aqui galera Que eu vou dar uma porrada naquele puto lá Vamos ver se ele vai dar Se vai dar pra dar uma porrada nele lá Ou eu vou ter que usar a minha glock Vamos ver aqui galera Vamos ver Ah não O frenético tá de frente pra mim galera O frenético tá de frente Vamos usar a 12 agora galera Vou usar a 12 não Vou usar a 12 no frenético não Vou usar uma pistolinha dessa daqui galera Vamos lá Vamos lá Se vai pegar o frenético aí De boa aí Ih moleque Show É agora galera Agora a cobra vai fumar aqui Cadê a nossa AK-47 Eu vou meter essa daqui Tá galera Depois a gente gasta ela em outras oportunidades Valeu Isso aí ó Já sapeca todo mundo aí galera Ihihihi Já era Já matamos todo mundo Vamos encher aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Detonando o setor 3 Valeu Tamo junto Abração Fui